E aí Ah, uau! Ah, oi pessoal! Bem-vindos ao Minecraft Story Mode. Eu sou a Petra e eu vou... Ah, pois é! Esse é o meu assistente, o Ruben. Diz oi, Ruben. O pessoal da Netflix pediu pra gente explicar umas coisinhas rapidinho, né Ruben? Então vamos precisar que você ajude... É, você! A contar a história incrível e empolgante que já vai começar. Você vai fazer o papel do Jesse, o herói de Minecraft Story Mode. E as suas escolhas vão mudar tudo que é tipo de coisa. Você vai saber que tá na hora de escolher quando a tela ficar assim. Você só precisa clicar na escolha da esquerda ou da direita. Ah, maravilha! Bom, acho que isso é tudo. Ah, isso, isso. O mais importante de tudo é se divertir, ok? Isso vai ser tão legal. Ah, essa é a nossa deixa. Até mais! Ah, oi! Você precisa escolher com qual Jesse quer jogar. Ah, olá. Oi. Pedirei que leiam um roteiro pra ajudar na escolha. Ok. Vamos nessa. Trabalhar em equipe é sonhar em equipe. Na mosca! Ficou ótimo, né? Oh! Parece que o aluno se tornou o mestre. E os porcos terão a sua chance. Oh! Outra opção legal. Escolha difícil. Ok. Pronto? Vai fundo. Escolha qual Jesse você quer jogar. Beleza! Isso! Ok. Agora podemos começar o jogo. Aos seus lugares! Nada que foi construído dura para sempre. E toda lenda, não importa a sua grandeza, se apaga com o tempo. A cada ano que passa, mais e mais detalhes são perdidos, até que só restem os mitos, meias verdades. Só para simplificar mentiras, mesmo assim, em todo o universo conhecido, daqui até as terras distantes, a lenda da ordem da pedra perdura sem alterações, como uma verdade absoluta. Somente uma terra muito atormentada tem necessidade de heróis, a nossa teve a sorte de contar há muito tempo com quatro heróis como estes. Gabriel, o guerreiro, cuja espada fazia todos os combatentes tremerem. Eligard, a engenheira de Redstone, cujas máquinas dariam início a uma era de invenções. Magnus, o ladino, que canalizaria sua criatividade destrutiva para beneficiar a todos. E Soren, o arquiteto, construtor de mundos e líder da ordem da pedra. Juntos, esses quatro amigos sacrificariam muito para assumir seu lugar de direito, como os quatro heróis que são. Sua maior aventura os levaria a uma jornada perigosa para enfrentar uma criatura misteriosa conhecida como Dragão Ender. No final, a ordem da pedra ressurgiu vitoriosa e o dragão foi derrotado. Com sua história concluída, eles desapareceram rumo às páginas da lenda. Mas quando uma história termina, outra começa. Você prefere enfrentar cem zumbis do tamanho de galinhas ou dez galinhas do tamanho de zumbis? Ok. Olivia perguntou o que você prefere enfrentar. Você escolhe o que a Jessie diz a seguir. Só para deixar claro, você não tem nenhuma arma ou armadura. Então você precisa lutar só com as mãos. Acho que escolheria as galinhas gigantes. Não porque eu quero ou porque acho que seria fácil, mas porque elas seriam uma abominação. Imagina só os pés delas. Como eu disse, uma abominação. Então, eu coloquei um sensor de luz solar no telhado. E se eu estiver certa, essas lâmpadas vão acender quando escurecer. Não queria largar o Rubem aqui sem nada enquanto vamos para o concurso de construção. Ele vai com a gente? Mesmo? Que tipo de pergunta é essa? Claro que vai. Ok, eu não estou dizendo que ele não deveria ir. Não é isso. Mas você não acha meio estranho levar o bicho para tudo que é lugar? O Rubem é meu melhor amigo. Pensei que eu fosse a sua melhor amiga. Os dois são. Eu não estava reclamando. Que bom que ele vai. Eu só não queria dar mais um motivo para as pessoas nos chamarem de perdedoras. Quem se importa com o que os outros pensam? Eu sei. É que... Isso cansa. Você disse que não é uma perdedora, Olivia. Então vença. Ok. Beleza. Ouviu isso? Ah, não. Ah, cara. Vocês piraram bonitinho. Foi incrível. Axel, o que você tem na cabeça? Máscara legal. É mesmo, não é? É. Muito convencente. A cara que vocês fizeram. Trouxe os fogos de artifício? Claro que sim. Trouxe até uma coisinha para esse carinha aí. Legal. Você trouxe um disfarce para o Rubem? Estamos indo para uma convenção. Alguém tem que se fantasiar. Ah, ele ficou incrível. Levou só um milhão de horas para fazer. Tá bom, tá bom. Você trouxe mesmo os fogos de artifício, né? Sim, eu tô pronto. Esperando vocês. Se ele fosse mesmo o seu melhor amigo, você não deixaria ele sair vestido assim. A única coisa mais perigosa que colocar uma fantasia num porco é tentar tirar. Anda logo e pega suas coisas. Nos encontramos lá embaixo, ok? Ok. Ah, uma pederneira. Nada mal. Qualquer dia desses, vamos ganhar o concurso de construção da Endercon. E quando isso acontecer, vão olhar pra gente e dizer... Olha ali, a Jessie e o Rubem. Os ganhadores do concurso da construção da Endercon. Manda um rugido de hidratão, Rubem. É isso aí, Rubem. É isso aí. Isso é tudo. Vamos cair na estrada. Isso, cara. Cair. Vamos lá. Eu ouvi um boato daquele sobre o concurso de construção. Mas vocês precisam prometer que não vão contar pra ninguém. Ok. Beleza, são duas partes. E não sei dizer qual delas é mais legal. Fala logo, Axel. Primeira parte. O convidado especial da Endercon esse ano é ninguém mais, ninguém menos que Gabriel, o guerreiro em pessoa. Uau. Qual é a segunda parte? Segunda parte. De acordo com a minha fonte, o ganhador do concurso de construção vai se encontrar com ele. Não quer dizer nada se nós perdermos. Encontrar o Gabriel seria um sonho e uma honra. Com certeza. Ele é incrível. Seria fantástico encontrar com ele. É bom, Rubem, ter cuidado com essa fantasia. Da última vez que o Gabriel viu um dragão, a coisa ficou feia. Então, essa sua fonte trabalha com cartazes? Hein? Pois é, minha fonte não existe. Vocês são minhas únicas amigas. Pessoal, vamos manter o foco. Temos que ganhar um concurso. Nós nunca ganhamos. E esse ano ainda temos o Lulee. Nós vamos ganhar. Porque... Que papo é esse? Porque, até hoje, a gente odiava perder. Mas hoje... Hoje, meus amigos, vamos começar a aprender a amar a vitória. Isso não soa tão legal como na minha cabeça. Não, não. Eu gostei. Beleza. Espera aí. Espera aí. A gente está encarando isso do jeito errado. O importante no concurso de construção não é só construir uma coisa. Precisa fazer alguma coisa para ser notado pelos juízes. Beleza. Como fazemos isso? Não basta construir uma coisa funcional. Vamos construir uma coisa divertida. Depois de terminar a máquina de fogos de artifício como planejamos, vamos construir uma coisa legal em cima dela. Acho que está no caminho certo. Se a ideia é causar impacto nos juízes, tem que ser uma coisa assustadora. Eu voto em construirmos um Creeper. Não seria um Enderman melhor? Tenho mais medo de Endermans que de Creepers. Os dois têm seus momentos. Os dois metem medo. Vamos construir um Enderman. E... O treco da Olivia? Vai chorar mingar? Não. Eu ia dizer incrível. Beleza. Acho que é a primeira vez que decidimos alguma coisa antes de chegar no concurso. Será que temos tudo o que precisamos? Pegar mais algumas coisas não faria mal. Vamos começar a pegar, então. Estamos super preparados. Não dá pra perder. Não dá. Toca aqui. Ousar e preparar no três. Não. Preparar é ousar. Não. É a mesma coisa. Deixa pra lá. Time no três. Um, dois, três. Time! Preparar. Um, dois, três. Um, dois, três. Sabemos o que vamos construir. Temos todo o material pra isso. Estamos super prontos. Esse ano vai ser diferente. Não estou só pronta pra construir. Estou pronta pra ganhar. Pelo porco. Perdedores. Ah, perfeito. Olha lá o Lucas e as Jaguatiricas. A rivalidade continua. Cara, eles têm jaquetas de couro personalizadas e tudo. Que legal. Ora, ora, ora. Se não é a ordem dos perdedores. Opa, o esquadrão da derrota chegou. Lucas, dá uma olhada nesses perdedores. Vamos nessa, pessoal. Nome, por favor. Axel, e qual é o seu? Não, o nome da equipe. Nome da equipe? Não estamos prontos mesmo. Nem vamos poder perder anonimamente. Somos a ordem do porco. Mesmo? A ideia é fazer uma conexão com o Ruben? Pô, você tá me zoando. Ok. Ordem do porco. Vocês ficam com o stand 5. Aquilo é um sinalizador. Eles têm um sinalizador. Uma droga de sinalizador. Aquilo é vidro tingido. Não vão apenas construir um sinalizador. Nosso projeto é bem mais legal. Um Etherman gigante é melhor que uma luz estilosa. A pontuação de dificuldade deles vai ser maior que a nossa pontuação total. Nós temos uma coisa que eles não têm. Fogos de artifício. Nós devíamos parar de ficar encarando. Olha só, é a ordem dos perdedores. De novo. Boa, Gil. Só estamos olhando. Vocês terão bastante tempo para olhar depois que nosso projeto ganhar e for exibido na Endercon. Vocês estão sendo desagradáveis. Nem todos vocês. A Endercon não permite levar comida ou bebida de fora. Cala a boca. O que disse? A Jessie disse, cala a boca. Você precisa ouvir de novo? Não sei. Talvez. Para de perder tempo, Aiden. Temos trabalho a fazer. Sorte a sua que eu tô ocupado. E aí, Jessie? Pessoal? E aí, Petra? E a construção? Ainda não dá pra saber, mas... Estamos otimistas. Aí, Petra. Esqueci de agradecer pela estrela do Nether. E aí, Lucas? Não foi nada. Você ajudou esses manés? Pelo preço certo, eu ajudo qualquer um. Se precisarem de alguma coisa, sabem onde me achar. Nenhum de nós sabe onde te achar. Exato. Não levem a mal, pessoal. Se são amigos da Petra, devem ser legais. Então, que tal a gente esquecer isso e, sabe, focar em fazer construções legais? Vamos esmagar vocês. Eu não sei se sabe disso, mas... Somos muito bons. Ah, peraí. Saquei. É uma piada, né? Não. Tô falando sério. Vamos destruir vocês. Você é uma comédia. Que engraçado. Senhoras e senhores, bem-vindos ao concurso de construção da Endercon. Os vencedores da competição deste ano terão sua construção apresentada na Endercon. Os vencedores também conhecerão pessoalmente Gabriel, o guerreiro. Japatilicas! 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 Uau! Aperto de mãos? Nós não temos um aperto de mãos. A gente inventa um. Vamos chamar de... É... Chicote do guerreiro. E de repente fiquei nervosa de novo. Não fala assim. A gente vai conseguir. É só seguir o plano e vai dar tudo certo. Esse ano não vamos perder. Vamos lá. A construção começa... Agora! Ah, não! Um ejetor de fogos de artifício. Que medo! Cuida da sua construção. Que a gente cuida da nossa. E agora? A hora da verdade. Lá vai. Isso ficou tão legal. Vamos ganhar com certeza. Tenho que admitir. Esse Enderman ficou legal. Boa escolha, Jesse. Pessoal, estão olhando pra gente, hein? Que construção legal, cara? O quê? Não pode ser. É só um monte de lã tingida. Ah, não. O Ruben tá pegando fogo. Ruben! Não! Volta! Foi o Eden! Aquele safado! A lava tá chegando perto. Vai destruir a construção. O Ruben vai se perder. Fiquem e salvem a construção. É pra já. Vamos dar um jeito, Jesse. Tenha cuidado. Vamos te esperar na Endergon. Ruben! Cadê você? Faz oink pra mim, se tiver me ouvindo. Ok. Agora precisa escolher aonde ir. Vá em frente. Escolha um lugar. Ruben! 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 Ah, não. Você tá aí, parceiro? Ah, nossa. Por favor, não esteja tostado, Ruben. Uf. Ruben! Ruben! Você tá aí! Ai, eu tô tão feliz em te ver. Ruben! Corre! Ufa! Acho que escapamos. Acho que conseguimos. Fica atrás de mim. Eu te protejo. Droga! Droga! Espada de madeira! Sei que estamos encrencados. Vou pensar em alguma coisa. Precisa tentar fugir daqui, tá? Te encontro quando voltar pra cidade. Prometo. Fuja daqui! Agora! Não! Sai de cima de mim! Sai de cima de mim! Vamos, temos que sair daqui. Quero te mostrar uma coisa. Não que esse túnel mal iluminado não seja legal. Mas o que você quer me mostrar tá muito longe? Cuidado, Jesse. Você vai acabar ficando com fama de covarde. Não é a primeira vez que eu entro numa caverna, Petra. Tudo bem. Mas você já viu... Um crânio de Wither? Uau! Fresquinho. Direto do Nether. Isso é loucura, Petra. Você podia ter morrido. Não precisa se preocupar. Eu sei me cuidar. Vou encontrar um cara na Endercon. Ele vai me dar um diamante em troca disso. Por que ele não foi buscar o crânio sozinho? Ele... Não parece fazer uma coisa dessas. Que tipo de cara ele é, então? Do tipo que entende o valor de um trabalho duro. Uau. Uau? O quê? Em um único dia... Você foi até o Nether. Matou um esqueleto Wither. Tipo... Eu construí uma estátua super legal. Mas mesmo assim... É bem legal ser você, hein? Sabe... Você pode vir comigo. Quer dizer... Se for emocionante demais, eu entendo totalmente. Mas o... Você quer que eu vá com você? Vamos considerar que é a minha caridade do dia. Vou considerar o que você quiser que eu considere. Desde que eu possa ir. Você deixa uma bancada aqui embaixo? Ela é útil. Como aquela sua espada de madeira que já era. Você vai me dar uma nova? Melhor ainda. Você mesma pode fazer. Um graveto mais duas pedras... É igual uma espada. Pode pegar o que precisa. Ah, ok. Valeu. Ah, essas coisas todas são suas? Não. Estamos roubando da pessoa que foi burra e largou tudo isso aqui. Claro que são minhas. Só pra garantir. Prontinho. Bingo. Bingo. Viu? Não é melhor quando é você quem faz? Olha só, a Endercon tá iluminada. Não acredito. Ganhamos! Bom pra você, Jessie. Já tava na hora de ganhar do Lucas e daqueles idiotas. Aliás, Jaguatiricas é um nome muito estúpido. Sabe, o Lucas pode ser meio arrogante, mas ele já me deu uma força em várias situações complicadas. Devia dar uma chance pra ele. Só por garantir. É, acho que você tem razão. Só tô dizendo que se encontrar com ele na Endercon, tenta conversar. Não preciso de um sermão sobre o poder da colaboração, Petra. Que tal um sermão sobre o poder dos meus punhos? É rápido, mas mortal. Vamos, rápido. Lembra como a Endercon era antes de ficar popular? Lembra de como éramos antes de ficarmos populares? Algumas nunca vão ficar populares. Ha ha. Creepers! Isso não parece nada bom. Bom, só tem um jeito de sair dessa ponte. Seja o que for, temos que fazer juntas. Beleza. Vamos pular. Uhul! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto